Uma escrivã de polícia de Uraí registrou um boletim de ocorrência para defender o próprio direito. E aliás, o direito dela é ter fogo, está trabalhando praticamente 24 horas por dia. Na declaração, a escrivã denuncia que além das 40 horas semanais trabalhadas na delegacia, fica de sobreaviso permanente todas as noites e fins de semana. Ela diz ainda que um delegado teria sugerido o acúmulo de um sobreaviso de congoinhas. Cidade que fica a 75 quilômetros da comarca de Uraí. A escrivã justificou o registro do boletim de ocorrência para evitar possíveis represálias, como transferências punitivas. O Sindicato dos Policiais Civis encaminhou a regulamentação trabalhista da categoria à Secretaria de Segurança do Estado. Descumprindo uma ordem governamental passível de uma ação administrativa junto à Cogedoria. Uma vez apurado isso, o sindicato levará a autoridade policial que está cometendo um crime, está desobedecendo uma ordem do Estado, será levado a Cogedoria para eventual apuração de infração administrativa, além das demais penais civis. Investigadores também denunciam um acúmulo de função. Os policiais civis estão em estado de greve porque o governo ainda não pagou a reposição salarial e as progressões de carreira. Há muito tempo, há décadas, o policial civil vem se sobrecarregando, carregando a polícia civil para o Estado do Paraná. Isso não é de hoje, isso é, como eu volto a repetir, há décadas. Eu estou há 16 anos na polícia e desde que eu entrei é assim. E está pior ainda, Michel, está cada vez piorando mais, né? Michel está muito bem, há quase duas décadas trabalhando na polícia civil e sabe o que a gente está falando. Polícia civil, cada ano que passa, mais sucateada. Não tem estrutura nenhuma para trabalhar, não tem incentivo nenhum por parte do governo do Estado para esses policiais. Está difícil, hein? Polícia civil, cada ano que passa, mais acúmulo de Estado para o 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 Estado.